Começou hoje em Durban, na África do Sul, a quinta cúpula dos BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A presidenta Dilma Rousseff chegou a Durban, na África do Sul, na tarde desta terça-feira. O primeiro compromisso oficial foi um encontro com o primeiro-ministro da Índia, Momohan Singh. Agora há pouco, Dilma Rousseff participou da abertura da quinta cúpula do BRICS, no Centro de Convenções Internacional. O evento termina amanhã. Nesta quarta-feira, o dia dos cinco chefes de Estado começa com o café da manhã, oferecido pelo presidente do país anfitrião, a África do Sul, Jacob Zuma. Pela manhã, vai ser tirada a foto oficial do evento. À tarde, a presidenta Dilma Rousseff tem um encontro bilateral com o presidente da China, Xi Jinping. No encerramento do fórum BRICS África, deve ser assinado um acordo de cofinanciamento de projetos de desenvolvimento sustentável e de infraestrutura com a União Africana, que representa 53 países do continente. Estávamos analisando, nesse momento, entendimentos para ampliar a atuação na África, eventualmente através de ações bilaterais entre bancos e também com relação à inclusão socioeconômica e sustentabilidade ambiental. Obrigado. Obrigado.